Bom, eu vou conversar com o empresário, proprietário de um automóvel táxi que teve o seu funcionário na noite assaltado e levaram o carro, mas graças a Deus no trabalho da polícia aí foi encontrado. O senhor é o proprietário do veículo? Sou proprietário. Seu nome é? Ivo. Ivo? Laveza. Seu Ivo, como é que aconteceu? O senhor já conversou com o seu funcionário? Eu conversei por telefone só, né, porque, né, pelo que ele me falou, era um indivíduo só e pediu a corrida e no bairro Pinheirinho encostou a faca nele. Foi com a faca? Com a faca. A corrida iniciou-se no ponto? É, acho que parece que sim. Na praça, né? Tem um ponto aqui em frente ao fã, né? Isso. E aí chegou o rapaz e pediu... É, não sei bem que nessas partes eu nem conversei, né, mas eu quis saber se ele tava bem, né, tudo. Não houve nada com ele? Parece que deu um arranhão no pescoço com a faca, assim, alguma coisa, né? Ele está em casa nesse momento. Deixa eu ver aqui a polícia militar aqui, a soldada Trentinha aqui, só uma coisinha, Trentinha, chegando ao final de mais um trabalho, mais uma noite complicada, a noite, as últimas 24, empate branco, e essa situação desse taxista? Foi um assalto, a mão armada, né? Foi, foi um assalto com arma branca. Faca, né? Faca. E alguém preso, detido, não? Infelizmente, não. A polícia tem algumas características, né? Exatamente. De quem praticou isso. Exatamente. Estão trabalhando na questão da investigação ainda, né? Positivo. Nós estamos aqui no bairro Industrial, na rua Doutor Bialtrão, na casa de um cidadão, de um homem trabalhador, que ganha o sustento da família com honradez, com honestidade. Trabalhando, e não é a primeira nem a segunda, já é a terceira vez que, infelizmente, é assaltado. E nesta noite, mais de uma vez, estamos conversando com um cidadão que, o seu nome é certinho, é? É, Vilso Gonçalves Cordeiro. O senhor Vilso, mais de uma vez, infelizmente, mais um assalto. É, é a terceira vez, já. Como é que aconteceu esta vez agora? É, essa vez o cara chegou, pediu pra levar ele no bairro Alvorada. Só que tinha que passar no tarde de restaurante com Milão, pra pegar a namorada dele, que tava lá. Me mostrou uns cartão de celular, de final de táxi, que chamou, chamou, ninguém atendeu, daí desceu a pé ali. Pra pegar o táxi, porque a namorada não ia a pé pra casa. Isso aí. E que horas eram, seu Vilso? Era perto de quatro horas já, não sei bem certo, mas era perto da manhã. O senhor tava dormindo no carro? Não, eu tava em rodo no carro ali, até quando ele chegou. Daí... Chegou tranquilo? Chegou tranquilo, mas eu olhei assim, a gente sempre meio desconfiado com esses pessoal aí, mas o cara, assim, não tinha jeito, assim, de ser um malandro, sabe? A roupa não era lá muito limpa, mas tava em manga de camisa e tal. E falou, assim, uma coisa tipo séria, assim. Pediu a corrida pra ir pra onde? Você acreditou, pra ir no bairro Alborada. Ele queria ir passar nesse local pegar a namorada? Só tinha que passar no comilão pra pegar a namorada. E aí? Daí, fomos, né? Chegamos lá, tava fechado lá. Tava fechado, daí ele diz, ah, mas então fechou, ela tinha ficado aí. Ela tá na casa da parente dela, que mora pra baixo aí. Dizia, só nós descer aqui, ela tá ali. Isso, rumo? Rumo, quem desce pro Pinheirinho, daí do lado dos Alexandre ali. Certo. Daí, descemos ali, ele mandou parar, bem na frente de uma casa, assim. E, mas daí tudo escuro, assim, eu já fiquei meio trocando as orelhas, né? Fiquei parado um pouco, não saiu ninguém. Ele falou, assim, meio abriu a porta, assim, e disse, Suzana, Suzana. Ele falou, sabe? Ele chamou ainda o malandro. Não veio ninguém, quando eu ia, assim, pro lado, assim, pra dar uma olhada, assim. O senhor sentiu, me gravateou e a faca já no pescoço, né? Daí, eu grudei no braço dele. Ah, o senhor pegou no braço? Grudei no braço dele, fiquei firme no braço dele, mas já tratei de abrir a porta e sartar pra fora. Só que eu sartei pra fora, né? Daí eu tinha uma faquinha na cinta, mas eu vou experimentar esse coraço e praga aí, né? Puxei da faquinha e fui em cima dele. Ele me veio com um facãozinho e uma faca, uns 40 centímetros, mais ou menos, apontada, assim, pra, tipo, os artistas, quando atiram pra dar no peito do peão, né? Aí a gente não é lá dos muito ligeiros mesmo, digo, de repente ele me atira, me acerta essa faca aí, né? O recurso é correr. Corri e ele saiu queimando o pneu. Chegou a cortar o seu pescoço? É, deu uns esfolão aí. E aí ele assumiu o volante? Saiu queimando o pneu. Graças a Deus o carro foi encontrado. É, e graças a Deus que não atolou a faca no pescoço, né? Não, não, claro, primeiro o senhor. É, porque numa dessas aí, né, tudo pode, essas horas, né? Sem dúvida. Inclusive, tá aí o sinal no pescoço. Ah, é, tá, a prova tá aí, né? Ele levou alguma coisa a mais do senhor? Não, ele levou o carro com tudo que tinha dentro, né? Tinha dinheiro lá no carro? Tinha, tinha uns trocos lá, mas eu nem sei quanto, numa carteirinha lá que eu uso. Documentos pessoais do senhor? Não, não levou nada. Só do carro? Só do carro. O carro é um prisma branco? Prisma branco.